Após ter pedalado em praticamente todas as ciclovias da cidade, consigo facilmente concluir que a ciclovia da Avenida Duque d'Ávila é um grande perigo para todos. Na minha opinião, pode assemelhar-se a um túnel de perigo e incertezas. Nenhum ciclista se pode considerar seguro. Esta ciclovia começa perto do Instituto Superior Técnico e termina junto ao Jardim da Fundação Kalusso Gulbenkian, tendo cerca de 1 km da extensão. Tem mais de 17 intersecções e é atravessada pela ciclovia que liga o Marquês de Pombal ao Campo Grande. Esta ciclovia bidirecional foi construída entre um parque de estacionamento e um passeio com 10 metros de largura. Para acrescentar ainda mais animação, árvores, pinos e bancos foram acrescentados em cima da ciclovia, de modo a que um possível acidente seja ainda mais doloroso. O principal problema são os peões. Eles encontram-se a usar a ciclovia como parte do passeio ou atravessando-a, vindo detrás de zonas com pouca visibilidade, como carros ou árvores. Até crianças utilizam este espaço para brincar. Cuidado. Chegamos ao parque infantil. Obviamente que os automobilistas que estacionam os seus veículos necessitam de aceder ao passeio, mas para tal, têm de atravessar a ciclovia sem qualquer espaço para aguardarem. E os peões, por vezes, também precisam de atravessar a rua quando se encontram longe de uma passadeira. Esta ciclovia é bastante recente e devia ter sido construída entre o parque de estacionamento e a estrada. Nunca entre o passeio e o parque. Um bom exemplo disto mesmo é o troço da ciclovia da Avenida da República. Uma solução passaria por construir uma espécie de vedação que prevenisse os peões de atravessarem com tanta facilidade a ciclovia. Por fim, a solução à vista, e na minha opinião, é uma fiscalização permanente por parte das autoridades. Significado? Multas. Oi, oi, oi. Pois segundo o artigo 78 do Código da Estrada, os peões só podem utilizar as pistas especiais quando não existem locais que lhes sejam especialmente destinados. Ora, com o passeio 10 metros de largura, porquê escolha caminhar num espaço confinado e tão movimentado? Existe informação suficiente ao público de que se trata de uma ciclovia. Como tal, a pressão está sobre o lado dos peões, embora aqueles que mais a sofram sejam os ciclistas urbanos diários como eu. Não vou deixar de mostrar a minha alegria pelo empenho, por parte da Câmara de Lisboa, a melhorar a mobilidade na cidade e em construir mais vias para as bicicletas e outros veículos não poluentes como patins e skates. A aposta nas bicicletas partilhadas também parece estar a ser um grande sucesso. Mesmo no pico do inverno, muitas estações não conseguem dar resposta a tanta procura. No entanto, algumas destas vias não apresentam as melhores condições de segurança e várias fazem crer que quem as projetou não é ciclista e não percebe a dinâmica entre as relações ciclista-peão e ciclista-veículos motorizados. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma